O jogo do troca, ok, Dani, Elidio e Oscar vão jogar o troca, yeah, um capacete, sensacional, então o capacete vai ser o estímulo da cena, é o jogo do troca, começa já, mais. Eu vou te carregar, até o mestre de ortopedia brasileiro, tá bom! Obrigado! Ele é um grandíssimo filho na bunda! Mas ele é muito bom médico! Como é que tá o meu peso? Me falaram que eu tô gordinha! Imagina! Troca a carregada! Pode ser só daqui? Ai meu... Isso, minha senhora! Acho que a senhora tá bem! Gente, o camarim do CQC deve ter só coxinha, é impressionante! Vamos fazer o cenas com o Oscar, vamos fazer o cenas com o Oscar. O que dizer a uma anã órfã na hora de roubá-la? Eu sei que a gente é do mesmo tamanho, mas eu também não tenho nada! É... É... Jeitos errados de se cometer suicídio. O que não falar em uma aula de filosofia na USP. Desculpas improváveis que um empregado pode dar ao patrão para justificar um atraso. É que eu tava trabalhando... Puta, cara, que eu tava comendo uma mulher. Certo que era sua mulher, mas... Cenas improváveis... Vamos lá, atenção, as piores coisas para se fazer num sex-shop. Ah... O que você diria se encontrasse o Hitler? Duvido se matar o resto! Estranhas maneiras de se dar um fora em alguém... Sai! Estranhos motivos para processar o McDonald's... Eu não alcanço o balcão! Obrigado! Tá faltando um gergelim! O que você pensaria em fazer se encontrasse... O que você faria se encontrasse o Fernandinho Benamar? Ah, você não tá tão na beira assim, velho... Primeiro jogo de hoje, pra quem não conhece, é um jogo chamado Transforma. Dois jogam, depois os outros dois jogam, vamos começar com o Daniel e com o Elidio, ok? Então, vamos logo para o quarto? Sim? Vamos logo! Oh, meu Deus! Que chuva terrível! Gente, foi de anos de teatro, Oscar. Esse foi o seu melhor papel. Maravilha! Eu queria ter feito uma árvore. Senhoras e senhores, jogo com Oscar, filho! Tá de palmas, hein? Palmas para o Oscar, que quer jogar! Olha, já cheguei rimando, que beleza! Muito bem, ele vai fazer o jogo do Transforma, como ele bem disse... Boa! Que tal... Eu gostei de trocar de sexo. Eu gostei de trocar de sexo. Olha os macacos no zoológico! Vem cá, vem cá, vem cá! Eu vou fazer um jogo muito louco aqui, gente. Vai ser o jogo do Troca. Ficou muito bonitinho, né, gente? Pronto! Agora fica assim, fica assim. O jogo vai ser assim, o jogo do Troca. O jogo vai ser assim, o jogo do Troca, o tempo inteiro. Tá bom? Segura aí, Elidio. Agora o grande Oscar, vamos ver como vai ser esse jogo. Foi daqui que pediram a pizza? É que eu acho que tá meio chato, acho que a gente podia subir os três nessa moto e... Eu vou subir! Eu vou subir! Sei! Não troca! Sei! Sei! Eu subo no guidão! Troca! Eu subo no meio! Troca! Todo mundo em cima de mim agora! Vamos para mais um jogo, atenção, esse é o jogo das frases. Eu vou dar duas frases, dois começam, joga o Oscar e joga o Elidio... Academia! Eles estão na academia. O Elidio e o Oscar no jogo das frases. Valendo! Especa! Acho que eu machuquei o braço! Deixa eu ver! Ah, machucou... Aaaaaaaaaaahhhhhhh... Ah, oh! Não tem problema não. Cê é olho não é? Eu sou, né? É hoje a nossa noite mágica... No Motel Maison... Ehi, levanta... Eu vou pegar um chifão aí pra nós. Oscar, explica tecnicamente o que era a cabeça, o que significava... O que que tava deitado... Rolou uma coisa que é mais do que uma árvore ali, né? É, é que eu pensei, eles estavam deitados, daí levanta-se, daí ele ia ficar assim na cama. É a câmera 2, tem a câmera aqui? É, rolou um problema de visão, né? É, porque a gente tava deitado e cortado de perna. Oscar levantou uma mão e viu os caras perguntando, o que que ele tá fazendo? Pedindo uma ajuda? Ah, era tipo deitadinho. Cenas improváveis, todos vão jogar... Como, por exemplo, como será o iPhone 10? Finais improváveis para o Chaves. O senhor gostaria de entrar e tomar uma xícara de café? Café nada, hoje eu quero é fuder. Ah, vamos lá. É, o senhor é linguiça, né? As melhores desculpas para se não lavar a louça. O que foi? Agora é sua vez de lavar a louça. Vai lavar essa louça, quando eu voltar quero ver tudo limpinho. Ah... Não, 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 não... Pfff, mãe, quebrou! Vai lavar caco por caco! Pfff, mãe, quebrou!